Um banco fez um empréstimo de 10 mil reais. Então, fez um empréstimozinho de 10 mil a um cliente pelo prazo de um mês. Cobrando o valor de 100 reais a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Ai, meu Deus! É juros simples ou compostos, cara. Deu um meio, um período e não falou nada? Vai no juros simples. Porque é igual juros simples ou compostos em um mês, um ano e um período. Tá? Então, vai no juros simples. Técnica R. Joga na fórmula. Fórmula, joga na fórmula. Pediu a taxa, joga na fórmula. Dá pra fazer de cabeça? Dá, mas vai jogar na fórmula. Pra tu não errar, não tem erro. Vamos lá. Capital, 10 mil. Tempo, um mês. 100 reais a título de juros. Juros, 100 reais. Aí, ele quer a taxa de juros, né? Taxa de juros. Vamos achar a taxa de juros, beleza? Taxa de juros. Beleza? Aí, vamos lá, galera. Fórmula, ó. Fórmulazinha. J igual a CIT sobre 100. Fórmulazinha do juros simples, né? J igual a CIT sobre 100. Vamos lá. É só substituir todo mundo. Vamos que vamos. Tá? Ó. Como o tempo tá ao mês, a taxa vai vir ao mês, em porcentagem. É assim. Então, vamos lá. Quem é J? 100. Dá pra fazer de cabeça? Dá, mas vamos fazer assim. igual a capital, que é 10 mil. Vezes a taxa, que é I. Vezes o tempo, que é 1. Isso tudo divididos por 100. Maravilha. Corta esses dois zeros. Tuf, tuf. Aí, vai ficar 100. igual a 100 I. Aí, 100 com 100, né? Esse bagulho dá 1. Então, a taxa é 1% ao mês. 1% ao mês. A taxa é 1% ao mês. Aí, é que o inimigo tenta agir. O aluno emocionado vai procurar 1% ao mês. Por que eu sei que a taxa é 1% ao mês? Porque o tempo estava ao mês, consequentemente, a taxa vem ao mês. 1% ao mês. Aí, ele vem, ó. 10% ao ano está fora. 0,1 ao mês. 0,05. 1% ao ano. Ai, meu Deus. Qual que eu marco? Ai, não é dúvida. Vou marcar a letra C. Calma aí. Vou até aparecer. Vai botar a mão aqui. Calma aí. Não faça isso. Por que não faça isso? 1% ao mês. Não tem 1% ao mês ali. Se não tem 1% ao mês, o que você vai fazer? O que é 1%, galera? 1%. Você vai resolver botar em decimal. O que é 1%? É 1%. E 1% é 0,01. Você volta a dois casos. Ou seja, isso é 0,01 ao mês. Beleza? 0,01 ao mês. Que aí o gabarito é a letra A. Marca a vida, a vitória. Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara para o gol, te dando dicas e macetes, e macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais da prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição BB. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão BB. Como é que funciona esse curso? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo para você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS Granrique. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8, 8 simulados. Tá legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões. Além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores... Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, para você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus. Que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais. Mas, para você, vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor. Compre logo o seu curso. Porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né? Mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo. E também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu!